Vou falar sobre a relação entre a conduta e o resultado naturalístico. Calma, respira fundo. Eu sei que o nome pode parecer estranho, mas também é tranquilo. Com relação à conduta e o resultado naturalístico. Então o que eu estou dizendo aqui? Que tem uma conduta do sujeito e um resultado por ele praticado. O exemplo do crime de furto é, ele subtraiu a coisa de alguém, alguém ficou sem aquela coisa. Essa é a relação entre a conduta e o resultado. Crimes materiais ou causais. O que são crimes materiais ou causais? São aqueles em que o tipo penal aloja em seu interior uma conduta e um resultado necessário, cuja consumação reclama esse resultado. Vamos entender isso aqui. O exemplo básico é o homicídio, porque ele necessita da morte. Então pensa lá, que o A matou o B. Para que esse crime ocorra, o A precisa ter matado o B e o B precisa ter morrido. É basicamente isso. Uma conduta precisa ter acontecido. Ele é um crime material. Ele deixa um resultado naturalístico chamado. Ele deixa um resultado promundo. Alguém morreu com essa conduta dessa pessoa. Vamos estudar o resto, porque aí cada vez que a gente estuda a outra forma, fica mais fácil de entender a primeira. Crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado. Consumação antecipada já dá para entender um pouquinho do que a gente está falando. Vamos explicar. O tipo penal contém em seu bojo uma conduta e um resultado naturalístico. Isso é igual o de cima. O tipo penal aloja em seu interior uma conduta e um resultado necessário. Mas esse último é desnecessário. Então aqui nós temos um tipo penal que contém em seu bojo uma conduta e um resultado. Mas esse último, ele é desnecessário para a consumação. Ele não é necessário. Ele não precisa. Então você imagina o seguinte. Se eu falar de um homicídio e falar que a pessoa não precisa morrer para que o crime se consume. Eu vou estar dizendo o que? Que não há um resultado naturalístico. Então, lógico, esquece aqui a tentativa, tá pessoal? A gente está falando de resultado como se o crime tivesse sido consumado. Vamos entender isso aqui. Para o crime se consumar, para o crime ocorrer, o homicídio necessita da morte. Exceção se ele for tentado, obviamente. Mas vamos pensar aqui na morte do sujeito. Agora, se ele não quiser matar o sujeito, por exemplo, e a morte não acontece, ele vai se morder por uma lesão, certo? Aqui embaixo, o que acontece? Exemplo clássico aqui de baixo do crime formal, crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. É a extorsão mediante sequestro. Não é necessário a efetivação da vantagem sobre a extorsão. Outro exemplo, a ameaça. E o exemplo normal é a extorsão comum, pura e simples. Eu vou puxar aqui, vou tentar puxar aqui nossa lozinha. Eu separei uma lozinha aqui para vocês. Para que a gente consiga demonstrar isso através de um exemplo. Vamos lá. Vamos ver se consigo desenhar aqui para vocês. Nós temos o A, que foi sequestrado pelo B, certo? No momento em que o B sequestra o A, o que acontece aqui? Desculpa. No momento em que o B faz a extorsão com relação ao A. Vamos começar de novo esse exemplo, senão vocês não vão entender. O B sequestra o A e faz uma extorsão com relação ao C. Pronto, ficou melhor o exemplo, porque é a extorsão mediante sequestro. Então o C é a vítima que está sendo extorquida. O B não precisa pegar a grana, ele não precisa colocar a mão no dinheiro do C. Não precisa em nenhum momento receber esse pagamento. Isso aqui não precisa acontecer. O crime de extorsão acontece simplesmente com a pedida do dinheiro. Esquece aqui o sequestro, porque no próximo item ali a gente vai ver uma outra coisa. Então vamos pensar só numa extorsão. O B liga para o C e fala assim, amigo, eu tenho fotos pornográficas suas e quero 100 mil reais para não divulgar essas fotos. Isso é uma extorsão. E aqui na extorsão vai ser cobrado essa grana. A simples extorsão, ela já é o crime. O crime já aconteceu com a simples extorsão. Não precisa do resultado naturalístico. Não precisa acontecer um resultado no mundo para que essa extorsão seja crime. Ela já é crime. Mesma coisa ameaça. Imagina que o B ameaça o C de morte. Ameaça matar o C. Vai lá, arrancar a vida do C. O que vai acontecer aqui? Se o C morrer, acontece um homicídio. Então a ameaça, só pela palavra do B, ela já se consumou. Ela já aconteceu. Bem fácil de entender isso, né pessoal? Vamos deixar nossa lousa aqui de lado e vamos continuar a explicar para vocês. Então deu para entender isso aqui, que é um crime formal, né? É só a simples... Como eu vou explicar isso para ficar diferente? Só a simplização do sujeito já é o crime. Crime de mera conduta ou de simples atividade. O tipo penal se limita a descrever uma conduta sem resultado algum. Então aqui não há um resultado, que nem há na extorsão, que nem há no homicídio. Aqui ele simplesmente descreve uma conduta. O melhor exemplo, ato obsceno. O ato obsceno, por si só, já é um crime. Ele só fala assim, praticar ato obsceno. Se você praticar o ato obsceno, é crime. Isso é um crime de mera conduta ou de simples atividade. Só de você realizar aquela conduta, o crime já aconteceu. E a diferença aqui é que ele não deixa um resultado. Não precisa acontecer nada, não precisa ter nenhum resultado. E ele não descreve um resultado. Diferente do que acontece na extorsão, que há um resultado. Ele não precisa correr, mas há um resultado. Beleza, pessoal? Tchau. 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 Tchau.